Fala galera que assiste meu canal, bom dia pra todos vocês, Guilherme na área aqui pra mais uma pescaria em Guarapari atrás das caras pego arretada, trouxendo uma tarrafa aí de fio seda galera pra ver se toca o rubalo aí, entendeu, vamos tentar escalar ela aí, não tenho muito costume com tarrafa fio seda vai ver o parceiro aí maisão, o pessoal tá tratando a cara do baiano, mas tá aí ó salvezão aí pros meus parceiros aí de canavieira, logo mesmo que estarem brotando aí pra pegar uma chigangua aí de 6kg, falou? é nóis, vão acompanhando aí galera, e hoje se Deus abençoar vai gerar, falou? é nóis, amo todos vocês e fica com o vídeo vai gravando lá vai vai que a gente tá ajudando, tá ali na beirada ali também não vai com o Deito, vai bater naquele dia liberando, não foi? dessa poça, dessa poça, só um dia que eu tô passando, ó, tá aí, tá aí olha tá aí debaixo aí aí eu acho que vai gerar alguém é? deve ser deve ser deu uma beliscada, só inquietou vai lá ae ela aí ae ae o que? é o que que é? garra ae não pode jogar não? Ah, show. Valeu, meu parceiro Daniel. Dona da princesa do mar. O parceiro está em escura aqui de Guarapari, quiser dar um rolé. Não, princesa das águas, na verdade. O cara é bom. O cara é bem aconchegante. É nóis, meu parceirão. O que é um rolo? O que é o templo? O que é o templo? O que é o templo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu conheço a batida, Pivete. E é mais de um, tá? Olha, puxando desse canto aqui também. Olha aqui, olha aqui. Saga pesadão, puxada. Arrastar aqui a luz dos outros vai ficar doido agora, Pivete. Tá gravando aí? É, vem, galera. É, vem. Será que é o Burana? A Burana não tá mais vindo. Pesou, Pivete. Brigou. Olha, eu vi o bala. Peixe pedra. Ei, galera, ó. Um balão retado, Pivete. Aqui é nóis, mano. Aqui é nóis. Se quiser é cem reais um quilo. Da maré é fresco. O Pivete falou que você até deve tapar o quilo aí no mercado aí. Os caralhos remédios. O Pivete falou que o cara não põe gado nem quem queria. Comendou quando eu pegasse com ele. É nóis, Pivete. Você vai chegar no sábio. E o porquinho, ó. O porquinho, ó. O porquinho, ó. Peixe pedra. Isso aí diz que isso aí é errado. É, eles chamam esse peixe de cofre. Quem? Peixe de cofre. Isso aí é errado. Olha só. Olha só com a pedra. Olha só com a pedra. Olha só com a pedra. Bonito, né, velho? É peixe de cofre isso aqui, ó. Olha como é que ele é duro. Já pegou nele? Já, olha só com a pedra. Aí, galera. Peixe de cofre. Ó. Pega pra ver. Eu peguei. Peguei um esquisito desse aí já. Olha só. Peguei um aí na beirada aí, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Quem sabe eles estão lavando ponte agora de enchente. Vai tá pegadando as tenhas ali. Já tá pegadando as tenhas ali. Jogou fura-pula. Não. Ele tá pegadando as tenhas ali. Vai subindo as tenhas ali. Dá a cozinha na água ali. As tenhas me encosto ali. Na volta, vai botar uma porrada ali. Só que vai pegar um monte de pescoço. mas mentira a maria está correndo e ela vai brigou, rapaz é, vem brigou vem aqui é uma tarrafa uma caratimona é uma caratimona é, tá, tá é, tá, bebês vem tranquilo que o pai está homo a maria nova está que está, irmãzinho tem duas pedras, né é, três, pai foi, três pequenas pedras está tendo pai, tirou de tudo lá na frente, ali ali perto, depois do atrante que você pegou no vídeo, eu vi lá esse dia você botou uma récara suspensiva lá, sei lá foi foi ali, ó ele também topou vem de perto os carapébano só brigou aquele dia que estava mais nisso aqui ele estava batendo, topava logo de noite é, mas quando o cara está quatro, cinco lances, seis lances seguidos só morre o dano, velho ó, tá aí agora eu tenho é, aí eu tenho, ó não sei o que os caras suspender vês voe, papete vamo ver a briga, né é, o Alec fala vc vamo ver na hora que suspender suspender vc ligou é, vem é, vem é, vem, masão retado vai lá perto vc 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 é o sargo agora é o sargo toma espia aí, vê é grau não garanto ele não, mas pelo menos a chibira ou a carapéba grande é olha, está retado pede seis quilos, será véi? a chibira ou a carapéba grande ficou no poço aqui ó, na corrida está gravando aí? tá vou arrastar? arrastar? bota pra cima, vem se vai brigar se vai brigar o sargo pesa demais quando sobe cadê que eu estou? está vindo é o sargo, sua piada já não é grande o bargueiro da velha vai dar mais alguma ainda? é faz uma hora aí espadela é eu pensei que ele morasse lá perto de você então é na serra onde ele fica? é você quer ir ali por perto? você conheceu o Bertão como? é louco é furando vaiou vaiou arrasta com a sua mão já foi está aí está aí no lado é a o 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 Esse aqui é ruim, esse aqui é ruim. Dá dois, se não dá dois, chega a pé. Bonito, joga no gelo logo aí, pra endurecer a escama, falar que nem dentro. Já pegou desse aqui, Madão? Aqui já, deixa eu ver. Não, peguei menor, peguei de um quilo de cento. Mas desse aqui que tá furando nós, tá? Peguei de um quilo de cento, eu peguei de um quilo de cento aí. Esse aqui dá uns dois quilos. Tá. Cadê a agulha? Pega aí. Sai na maleta aí. Depois tu fizesse, não viesse. Não aprende muito. É até mais fácil desengastar. Só faz tempo. Vai ter uma crua do barco pra lá, cara. Vai ter uma crua do barco pra lá, cara. Vai ter uma crua do barco pra lá. E aqui já tá correndo um pouquinho, tá? Chama. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A tibira. A tibira mesmo? Ali, ali, ali. Ali mesmo. Olha a tainha. Olha a tibira mesmo. Olha a tibira mesmo. Olha lá, hein. Olha lá. Tá puxando, hein. O que é isso? É só ela, né? É só ela, um peixe estranho aqui. E a Betô tem essa? Não. Vai, vem dar o nosso dali. Ó, dá ali daquela vez. Vai morgar aí agora. Vai morgar aí agora. Vai morrer aí agora. aqui tem umas lajes de pedra ó, falhou é ele tá garguelou 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 o cambrei aí com essa ilhota que eu já era também desfando elas vão valente assim briga é ele ó, garguelou oi 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 e oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fui, peguei Essa é a ideia Deve estar em banheiro Ai, meu Não pega não, Pimentinho Eu vou rodar ali Porque se não eu vou rodar canoia Eu vou levar e vou rodar canoia Eu vou rodar canoia O vizinho de meu pai fica viajando, Cesar Esse nosso canal é rico Rapaz, eles me acham que eu saio manil Tudo ali, a gente tinha uma abidinho Pega uma cassetada de peixe Eles não estão ficando no seu canal, ó Tem que ser um baita? Não, o vizinho de meu Cesar Sobrado lá O padrão vem e pergunta pra você Vai pra mim, velho, mas não O pessoal vem e pergunta pra você Vai ficar Uma troche Não? Uma vitória Vai ficar assim de novo? Vai ficar assim de novo? Vai ficar assim Vamos lá, hein Vai ficar assim Mas o negócio Deve estar em nenhum bagulho É uma rede cinquenta, a maia é maiorzinha e pouca coisa que essa aí é a minha rede cinquenta, eu vou bater galhada para pegar um sangria lá na Bahia. Parando e sem graça. Vai lá, olha, olha aqui, olha aqui rapaz. Enchou demais. Cinco. Cinco. Ó, botada de bolo. É cheira, Alex. As cheiras de Guarapari, gente. Olha. Olha só. Vai ver umas duas aí. Vai ver umas duas aí. Eu falei o quê? Que é enchar né, de baixo. Para tirar um pinto delas. Vou mandar para lá para Alex, arrumar um esquema e não fazer muita coisa para mim. Vai a sete. Vai arrastar grande? Ó, brigou hein. Olha. Trinta e cinco ou trinta. Olha. 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 Você está doido, sacana. Olha. Arrubando as chitadas. Se eu fosse no barco de leque eu tinha caído. A porta dentro do barco dele é muito baixa aqui. É baixa aqui. É alta aí. É baixa aqui. Bate em mim. Eu achei que é alto o bico. O bico é. Ô, retadas. Moça. Viu? Caramba. Vai brilhar. Parece que é só no candidato que dá essa briga. Essa confusão. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só né. Uma só né. Uma só né. Uma só né. Hã? Está grosso. Fala galera. Finalizando mais um vídeo aí agora. Graças a Deus. Fim de mais uma pescaria aqui em Guarapari. Pescaria aí top de linha com meu parceiro Mazão aí ó. Puderam ver aí o bicho dando as tarrafadas arretadas aí representando canes. Falou? É galera. Um abraço para vocês aí antes de mostrar o resultado aí. Se inscrever no canal. Deixar o like aí. Entendeu? Para estar motivando aí eu cada vez mais fazer conteúdo diferente. Entendeu? Topar uns peixinhos diferentes aí. Vocês não estão acostumados a ver aqui no canal. Mas galera. O balinha é top tá? Pegamos. Dá um bala de uns dois quilos. Dois quilos e cem mais ou menos. Então está mostrando o resultado aí. O Maruinho já começou. Já mordei. Pegamos. Entramos ali no riacho das tainhas. Quebramos as tainhas rapidinho. Menos de uma hora aí. Rabamba aí umas que. O vídeo que tainha aí. Fácil. Fácil. Rápido. Entendeu? Mostrar aí o resultado aí. Aí ó. Cambreiazinho ó. 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 Aí ó. Top pai. Top. Olha aí o outro aí. Levanta aí mação. Os dois aí ó. Maiorzinho ó. Esse aqui ó. E as crianças. E as caras pegam ó. Aí ó. Só umas pequenas. Olha essa daí. Vou passando mais um acertou. Olha o naipe. Aham. Aham. Aqui é só. Aqui é só as vip. Só as moça. Então as tainhas. De encherida aqui no gelo né. Mas as tainhas mesmo. Só pega na maré enchente galera aqui ó. Olha ó. Saca de tainha. Abre a alta borda. Vou pegar aqui. Vai pode ser. Olha aí galera. Olha aí ó. Tá bom. Essas tainhas. Rapidinho a gente pega elas. Show de bola. Base aí ó. Eu fiz uma conta aí rápida. Só que tinha nesse saco uma base de uma 60 tainha galera. Entendeu? 60 tainha. Olha aí ó. Só tainha aí ó. Três um quilo. Três um quilo. Falou galera. Até o próximo vídeo. Fui.